O que que é? Balão não é, né? Bom, que lugar que não é que tá aqui? É da Água Nova aqui? É. Água Nova, em Nimeira. Ah, isso eu acho que é balão, cara. Tá com mais de balão isso aí, não, não? Mas fica... É balão à noite? Mas balão, balão é gás, né? É gás, não, é vela, né, cara? Não é vela, né, irmão? É, realmente, tá meio... O balão fica cheio e aceso, né? Dá aquela impressão diferente. Tenta apoiar no morão ali, vê se balança menos. É, apoiar ali. Se eu não vou fazer corte na imagem... Posso perder. Aí, opa. Oi. Tá no morão da cerca aqui da... Dá no zoom. Sem zoom digital. Nossa. Ué, 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 o que que foi isso? Ué. Ué. Ué, ué, o que que foi isso? Eu vou tentar dar mais um zoom aqui, mas... É, aí, ó. Ele balança muito a imagem com o zoom, né? Normal, acontece isso. Não vai ter uma câmera digital. Então... O pessoal usa... É... Voltar um pouquinho o zoom que tava perdendo. O que será que tá isso? Então, eu tava no zoom aqui... Tô puxando, não sei quantas vezes essa câmera puxa, mas... Ele fica grande, dá pra pensar que tá longe. Tô balançando muito. Passar um ponto azul. Ele tá tudo bem no braço.